Fala galera aqui que a gente ta falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Bradford 12 inscritos galera e esse galera no último vídeo a gente foi mais ou menos estamos aqui com 12 pontos a gente está ali em quinto colocado o santa nossa e o santa cruz está ali em quarto colocado a gente está ali 9 pontos aliás o santa está ali 9 pontos da gente ali de vantagem vai ter esses quatro jogos que a gente vai jogar agora e a gente vai pegar eles também galera então vamos que vamos primeiro jogo agora a gente vai jogar contra a equipe do Petrolina primeiramente bora ver aqui os jogos que a gente vai fazer aqui né galera assim ó sim galera é deixa o like de vocês aí para ajudar aí na divulgação do vídeo galera então é esse aí ó aqui ó vamos pegar aqui a equipe do Petrolina depois vem a equipe do Sport depois vem aqui a equipe do Santa Cruz e por último aqui o Serrano mas vamos que vamos aqui contra a equipe primeiramente contra o Petrolina bora tentar ganhar para eles eles são lanterna do campeonato então bora vamos dar a formação galera vou botar aqui nesse 4-4-2 aí defensivo mas eu não sei eu vou botar um ofensivo aqui botar um 3 atacante aqui ó botar esse não cadê esse aqui também é vou deixar esse aqui ó pronto 3 atacante ali na frente 2 volantes 3 zagueiro aí vamos que vamos aí contra a equipe do Petrolina vou deixar aqui pelas laterais e isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Petrolina pode ser um golzinho ali para a gente e a colhe da gente Natanzinho 1 a 0 no primeiro tempo estamos começando bem o Santa vai perdendo ali para o Sport está sendo um bom resultado aí para a gente passear bora ver aqui ó bora botar aqui bora botar esse Felipe Santos aqui no lugar desse Roberto Santos deixa eu ver aqui no meu campo é só essa mudança aí na defesa 1 a 0 ali para a gente a 2 a 0 ali Fernandela Zaire o Sport ali 2 a 0 no Santa Cruz e a 3 a 3 para a gente ali 3 a 0 pode ser um golzinho ali para a equipe do Petrolina então o Santa Cruz perdeu ali então a gente fica mais um pouco ali quase na cola deles agora bora pegar aqui a equipe do Sport vai ser um jogo totalmente difícil contra eles mas bora tentar ganhar eles ganhando por Santa Cruz aí bora tentar ganhar para eles para eles ó vai sim fora de casa o jogo não sei se eu vou com essa formação em 3 a 0 eu acho que eu vou hein galera bora aí com essa formação contra o Sport vamos ver se a gente consegue uma boa vitória aí contra eles fora de casa aí vamos que vamos aí para esse primeiro tempo e isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Sport aí na ilha do Retiro 0 a 0 por enquanto yes com nossa eu fui acabar de dizer 0 a 0 o Sport ali 1 a 0 ali foi o gol ali aos 45 minutos de jogo ali na prorrogação aí do primeiro tempo deixa eu ver a gente está indo muito mal na partida estão com as bolas estão me custando mais a gol que a gente então bora botar aqui meu campo vou tirar aqui deixa eu ver vou tirar aqui ó esse João Pedro vou botar aqui cadê ele pra cá pra cá tira esse João Pedro bora botar aquele Leon Barros e na laterais bora botar Marcos Marcos Antônio não né não deixa assim bom que vamos para essa reta final do jogo faz esse nossa 2 a 0 ali Diego Souza ali faz um golzinho 3 a 0 ali mais um gol 4 a 0 ali novamente Diego Souza bora mudar aqui bora mudar aqui deixa eu ver meu campo bora botar aqui no ataque esse Bruno Salim no meu campo botar aqui esse Felipe Santos aqui no lugar de Bruno Rafael e na laterais ah a gente não tem mais substituição mas acaba o jogo 4 a 0 ali para a equipe do Sport goleada aqui o Sander ganhou o jogo e aquela vantagem que a gente quase que ia pegando ali o Sander Cruz ganhou o jogo a gente perdeu então eles voltam ali no mesmo jeitinho ali ó a gente está ali agora caímos em uma posição estamos ali colocados com 15 pontos vai ser muito mais difícil a gente alcançar o Santa Cruz aí mas bora tentar esse jogo aqui para ele vai ser fora de casa não é sem casa então eu vou jogar com essa formação aí vamos aqui vamos encontrar a equipe do Santa Cruz vou deixar com o batedor aqui ó porque eu não havia vou deixar ele com o batedor ele ficou aí esse zagueiro vamos que vamos aí sim ela teve aqui cadê aqui ó Leandro aqui ó Leandro Oliveira pediu para ser emprestado então bota aqui para o empréstimo põe 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 não já ia vir não já ia fazer besteira não ia não aqui ó vender propôr o contrato pôr o empréstimo teve outro também que foi o zagueiro foi aqui ó foi Felipe Santos pôr o empréstimo pronto dois jogadores aí pro empréstimo eles vêm os jogadores que eu estou emprestando estou jogando muito bem lá fora e voltando com um overall muito bom pronto só essa mudança ali ó vamos que vamos ali agora contra a equipe do Santa Cruz e esse galera rola a bola ali começa o primeiro tempo aí contra o Santa Cruz e a gol da gente ali contra ali o Santa Cruz faz um gol contra foi alguém que se machucou ali sei que foi 1 a 0 pra gente Anderson Salles ali foi um gol contra a gente tá mal na partida mas a gente tá com um gol ali com um gol contra ali do zagueiro do santo não sei dei errado aqui de besteira aqui ó deixa eu ver eu ia botar o lateral aqui eu botei o zagueiro vou ter que tirar esse zagueiro que tem novo nossa que besteira queimei uma substituição ali deixa eu ver ó esse Nathanzinho tá tá um pouco cansar mal vou deixar ele mais um pouco ou bota esse esse prêmio se alinha aqui te cabeceu ele hein agora vou botar ele aqui ó te cabeceu vou botar ele aqui bom que vamos empréstimo segundo tempo 1 a 0 ali pra gente com um gol contra a 2 a 0 ali Marco Antônio entrou fez o golzinho pra gente Santa Cruz ali diminui vai acabar o jogo esse aí conseguiu nossa fizeram o gol no finalzinho do jogo ali Bruno Silva empatou o jogo ali quase que ele consegue aí uma vitória contra o Santa Cruz mas não deu pra gente ficando no 1 a 1 no 2 a 2 ok que é emprestado aqui o Fortaleza aí que é Leandro Oliveira emprestado esse aí vamos que vamos encontro o Serrano sim galera tem algumas substituição aqui ó vou jogar com jogadores aqui no ataque diferente mudei aqui algum jogador vou ter esse Marco Antônio esse Bruno B também eu coloquei aqui não Bruno B já tava aí ó e a gente tá precisando de de um volante que é o nosso volante que a gente tem aí acabou o contrato com ele então bora aqui em busca aqui de um volante aqui pro empréstimo ver aqui ó meu campo eu quero ele tem a desarme e marcação bora ver aqui o que a gente acha já coloquei o negócio errada ali ó desarme e marcação aqui vai ver o que a gente acha algum aqui põe empréstimo ó tem esse Vesa tem esse Larson tem esse Rodrigo Andrade aqui do Paissandu tem um overall ali é 34 não mas eu quero um direita direito só tem esse Cancavel aqui não então não vai valer muito a pena porque tem 30 e 32 anos então eu acho que eu vou em busca de um jogador para contratar em galera bora ver aqui tem um jogador aqui disponível na assinória pra ter saído o negócio ali deixa eu colocar aqui de novo deixa eu colocar aqui de novo com a marcação não desarme marcação pronto tem esse Sebastian Rode aqui do Borussia Dortmund tem 30 anos está custando ali cento e pouco eu acho que eu vou buscar vou tentar trazer ele em galera para o nosso time aí está ali custando nossa 7 milhões tudo isso Sebastian Rode aí tem um overall ali 55 mas muito cara está ali custando 7 milhões deixa eu ver aqui ó tem esse aqui tem 23 anos mas é direito eu quero um esquerda eu quero um tem esse daqui esse holandês aqui tem um overall 48 não deixa eu ver esse aqui da esquerda não quase 30 anos custa ali 4 milhões esse AOC deixa eu ver aqui embaixo vou ver aqui é 40 e pouco 3 milhões esse daqui não acho que pode ser esse aqui ó esse aqui ó custando aqui 3 milhões esse Celso Bosch isso aqui tem desarmarcação já ficou aí pela equipe do Deportivo lá coro nele então acho que vai ser ele galera bora comprar aqui ó nosso primeiro jogador comprado aí para o elenco bora ver se ele vai se atuar bem no nosso time então bora botar ele aqui de titular aqui ó pronto essa substituição feita aí deixa eu ver eu vou levar alguém não no time não né é não vou levar ninguém não então isso aí bom que vamos aí contra a equipe do Serrano isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo aí contra o Serrano a gente com um novo jogador no elenco a Junior Pernambuco faz um gol de falta ali 24 minutos de jogo bora dar uma olhada aqui ó a gente estão jogando muito melhor que a gente mas a gente vem jogando bem porque a gente fez um gol no primeiro tempo bora botar esse Yuri aqui vou botar alguns jogadores dois aqui pra jogar pelo menos um tempo pra cada lado deixa eu bater esse calvinão Felipe Santos bora botar esse Felipe Santos aqui ele vai ser emprestado então última rodada dele então bota ele aqui no lugar desse Roberto Santos esse aí bom que vamos aí para esse restante do jogo para esse segundo tempo nossa foi de pulso aqui nosso volante Luixô bora botar aqui esse Cauê botar aqui de lado pra cá é bom que vamos emprestar 2% do jogo 1x0 ali pra gente em cima aí do Serrano e a 2x0 novamente ali Juninho Pernambuco faz 2x0 ali pra gente conseguimos uma boa vitória aí enquanto o Serrano estamos ali com 19 pontos é um pouco longe do Santa mas ainda dá galera ainda dá aí pra gente bora em busca dessa classificação 6 pontos 6 pontos não é muita coisa não a gente conseguiu duas vitórias a gente alcance olha lá aqui ó quer emprestado aqui o Rio Branco quer emprestado aqui Felipe Santos então bora aceitar aqui e sim bora galera bora dar uma olhada lá no jogador que a gente emprestou que foi o Leandro ele joga no Fortaleza agora emprestado agora não sei onde é aqui o Fortaleza aqui ó está aqui bora ver se ele já atuou aqui pelo Fortaleza ah não atuou ainda não fez jogos ainda pelo Fortaleza ele já também já a gente emprestou ele no Veranópolis ele jogou lá 10 jogos então aquele Fortaleza ainda ele não jogou então esse galera eu vou finalizar o vídeo por aqui a gente joguei 4 jogos aí conseguimos algumas vitórias e perdemos pro esporte conseguimos a vitória contra o Santa então é isso galera vou ficando por aqui pedindo deixe a vocês se inscreva no canal deixe seu like compartilha aí na rede social galera se os seus amigos e até o próximo vídeo fui